Vamos vender pato até a cidade fazer quacuá. A gente vai lançar no Rio, Paraíba do Sul, 10 mil patinhas de borracha. E a gente está pedindo uma contribuição de quem puder contribuir com o que for. Você tem que responder agora? Eu não posso te dizer agora com certeza. Eu preciso conversar com os nossos. É uma hora da tarde e nós não vendemos nenhum patinho. Com dinheiro você acha que você não pode? Nem que seja qualquer quantia em dinheiro. A venda de pato não está legal. Arrecadado pelo que eu tenho de dinheiro, cheque zero. 300 reais vai ser muito bem-vindo. 500 dá para subir? Posso pedir um pouquinho mais? Fechamos mais um cheque, 300 reais aqui, mais um patrocínio. Fernanda e Rodrigo, da equipe Masters, conseguem negociar um prêmio para quem comprar o patinho vencedor, na própria cidade de Guaranema. Então nós poderíamos oferecer para o vencedor e um acompanhante uma diária no hotel, passar um dia gostoso, descansar. Por enquanto nós não vendemos efetivamente nenhum patinho, mas fechamos a premiação. E o que você conseguiu para a gente? Então, final de semana. Final de semana, maravilha. Mara completa. Fui emocionada. Tenho certeza que o Rodrigo também está. Que foi uma super conquista. Hoje foi um dia bastante produtivo. Nós vamos dar um prêmio, conseguimos hoje para uma bicicleta. Amanhã vamos buscar mais alguns brindes. Vendemos pouco mais de 500 patinhos hoje, o que não parece muito, mas realmente foi um trabalho bastante forte. Grand finale. Eu acho que a tarefa hoje por hoje está cumprida. Sucesso total. Vamos estar totalmente focados na venda. Esse é o nosso principal objetivo hoje. No caminho para Guararima, a equipe Masters esquece um pequeno detalhe. O dinheiro está com vocês aí, certo? Não está comigo, está com você. O dossiê ficou com vocês, pessoal. Então ficou lá o dossiê, então. Agora ficar jogando as responsabilidades nos outros, que não dá. O pior é que era para ter ficado com ele. Se ele quisesse delegar para alguém, ele tinha que pegar a pasta e falar, sua responsabilidade, fulano está aqui. Ninguém ouviu nada e ninguém falou nada. Uma equipe vai para o hotel e essa equipe é a que está aqui. Falha de toda a equipe, porque tem ações ali. Por exemplo, Fernanda, pague o hotel assim que chegar na cidade. O dinheiro estava dentro do dossiê, não pegou. O dossiê é dado ao líder e com a verba. E ele é responsável por manejar tudo isso. Ele pode até delegar, mas no momento que ele não delegou, então a responsabilidade continua sendo dele. Clodoaldo, bom dia. Vamos dar uma repassada no que nós temos. Nós vamos ter uma procissão agora às 9 horas, o que também não nos permite fazer um trabalho mais efetivo na rua, tá? Sei. Eu acho que assim, não é hora de passar para eles tudo o que nós estamos fazendo na cidade. Eu acho que é importante, enquanto eles estão vindo, vocês estando de lá do lugar já vendendo, você passa para ele o que a gente está fazendo. Nós começamos o terceiro dia de trabalho com uma reunião improdutiva. Se discutiram assuntos que não agregam nada para que a gente cumpra o nosso principal objetivo, que é a corrida de páscoa. Seguinte, Daniel, por favor. É o seguinte, a gente está perdendo um tempo precioso aqui. Eu já fechei. Entendeu? Não, tá bom. O Henrique acha que tudo que eu estou falando é baboseira e que a gente não devia perder tempo. Desculpa. Não foi isso que eu falei, não. Você já me interrompeu duas vezes falando bem. Eu pedi um tempo, só isso. Fui bem educado e falei assim, um tempo, por gentileza. Mas duas, deixa eu concluir. O Henrique e o Danilo, a gente percebe, sabe, que eles estão tentando mostrar serviço a todo custo, a toda prova, mas realmente eles são complicados. A equipe é muito boa, com exceção do nosso digníssimo líder. Podemos até ganhar a tarefa, mas se ganharmos, vamos mascarar um péssimo planejamento, uma péssima condução dessa tarefa. Eles estão querendo aparecer, entendeu? Falando coisas e tal, já ouvi, já disseram isso pra mim, inclusive, mas não tem problema, cara. Eu cheguei a um absurdo de não atender o telefone do cara. Sabe por quê? Porque é inútil. Hoje a gente veio pra Guararema, chegou aqui na cidade logo cedo, fomos na gráfica, pegamos todo o material de divulgação. Todas as informações são necessárias pra pessoa chegar no evento, saber o horário, saber qualquer tipo de informação, estão aí. As faixas também estão em cores fortes, vai chamar muita atenção na cidade. E a gente passou pra estratégia de venda varejo mesmo, aqui na rua. Olha o pato, olha o pato. Vai ter aqui, nesse sábado, um evento. Vai ser uma corrida com os patinhos de plástico de brinquedo. Cada patinho, apenas 2 reais. Vai participar? Ele quer 2. Só um não vai cobrar de alguma pessoa mais. Só um? É só comprar mais patos que a sorte aumenta. O senhor não quer comprar uns 10? 10? Baratíssimo. Dá pra comprar 10. Foi um... 7 reais. Ó, dá mais um, dá mais um que leva 4. Gente, mas vocês vão pegar os coitadinhos dos patos, vão jogar... É de borracha. É de borracha. De borracha. Cinco patinhos. Beleza. Então vamos lá. Muito obrigado. Eu acredito que eu devo ter vendido mais ou menos uns 300. Eu tava na parte da equipe que ainda estava em São Paulo. A primeira coisa foi pegar a vã logo cedo, passar em São José pra demandar as camisetas. Lá de São José a gente veio pra Paraibuna. Chegamos, encontramos a equipe num dos pontos de vendas. Vamos participar da primeira corrida dos patos aqui? Eu quero. O patinho é 5 reais. Escolhe um patinho aí. Quem mais que é um patinho? 50 reais. 50 reais. Mil reais. 200 patinhos. Mais um empresário da cidade que abraçou a nossa causa. Você é um patrocinador do evento, então tá aqui. Cada um dando um pouco, daí todo mundo vai dar... Falando bastante. Exatamente. Paro. Que caro de patinho aí. Cuidado com a altura dos banners e das faixas, hein? Tá bom, obrigado. É muito perigoso deixar a faixa assim, baixa, com esse barbante passando. As pessoas podem, às vezes, não perceber o barbante e podem se machucar. Pessoal, tô achando que tem muita gente aqui, ó. Quem talvez ainda não tá no calor ali dentro da venda, talvez seja a Lene. A equipe, sem dúvida, se esforçou bastante. Fechamos aí com 854 patinhos vendidos. Tô muito confiante pra vencer a prova. Amanhã vai ter a corrida propriamente dita. E todo mundo tá muito contente com a premiação, que vai ser uma estadia de um final de semana com acompanhantes lá no Guararema Parque Hotel. Vai ser um sucesso. Chega o dia do grande evento e as equipes tentam acelerar suas vendas e suas ações. Corrida dos Patos. Guararema Consciente e Solidária. Cinco patinhos por dez reais. Quanta patinhos você? Faz cem merré. 11h59. Pessoal, calma, não vamos fazer loucura. Não, mas é que meio-dia é meio-dia. A gente teve pessoas que se exaltaram e que foram muito ansiosas no início da prova. O líder teve que baixar os ânimos dessas pessoas. A questão não é aflição, é assim. Se a gente marca o meio-dia... Calma, pessoal, eu não vou jogar meio-dia e aí chegar a passar três patos. Chegou o grande momento agora de começar a corrida. Vamos soltar os patinhos aqui na água e vamos ver quem vai ganhar. Largada! Vamos lá, os patos estão descendo. Já temos três patinhos tomando uma dianteira bastante incrível. Olha só! Vai, patinho! Pessoal, sucesso total no lançamento, hein? Todo mundo sincronizado. Obviamente que o evento não está bom. Poderia ter sido muito melhor. Uma sombra de palmas para o patinho vencedor. O Zacarias. O Zacarias. Obrigado, Zacarias. Nós dois aves, parabéns. Está aí a sua bicicleta. Nós esperamos, sinceramente, que a gente tenha vencido a prova para que isso venha a trazer mais entusiastro, mais força e mais garra para toda a equipe. É a glória! É a glória! Vai, galera! O grande ganhador. A barreira de contenção dos patos foi rompida. Vai, 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 vai! Lá embaixo é raso! Foraram o negócio lá. Já era. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso bom. Ajuda a gente! Você segurou os patos. Alguns patos desceram rio abaixo. Não tem jeito, os patinhos estão passando aqui pela gente. Eu acabei esquecendo de colocar a rede de contenção ali e aí estourou e a gente está fazendo o possível para recolher todos os patos agora.